FAC Leader chegou pra vender informática com precinho bom, facotão bom, garantia, nota fiscal, simpatia e desconto se pagar em dinheiro. É isso? Desconto se pagar em dinheiro nos micros apenas. Dão, né? Vamos ver, tá precisando de um legal? Olha, esse aqui é um Pentium 166, 16 meg de memória RAM, HD de 1.7 gigas, monitor 14 polegadas, 4 parcelas de 304 reais. Exatamente. Micro é completo, com mouse, pé de mouse, teclado, vem tudo, tá? Preço bom, hein? Ou 1.216 à vista? É, esse preço em dinheiro, 5% desconto. Gostou? Então traz o din-din vivo, né? Tem desconto, quem não vai querer. Agora, o mesmo micro, só que outra configuração. Vou passar ele pra você completo agora. Seria o Pentium 166, 16 megas, mesma configuração, com kit 16 velocidades. Isso. O S-Robot 33,600, com secretária eletrônica, por apenas 4 de 461. Olha que legal. E esse pacote acompanha o Windows 95 com certificado de autenticidade. Original, você vai ganhar 20 horas de internet. Exatamente. E HP, se fosse você, já levava tudo. Já levava a DeskJet 692C, ele vai fazer pra você 459, você ganha na compra... O kit MaxiCard. MaxiCard, comprando a impressora. Se você comprar o micro e a impressora, você ganha um estabilizador ou uma mesa como essa, aí você que escolhe. Não é bom? Já sai daqui completinho, o preço tá legal. E não esquece que esse pieco, o din-din, vivo na mão, vai ter 5% de desconto na compra do micro, tá? Nos micros, né? Financiamos em 19 vezes, você não precisa sair de casa, ligue, que a gente fala como que funciona. Ah, Vilha! Avenida Padre Antônio José dos Santos, 1355, no Brooklyn Novo, 550-612-39, o telefone. De segunda a sexta, das 9h às 19h, e sábado, das 9h às 10h às 17h. Só não vai abrir domingo, eu vou mostrar outra configuração, vou fazer um pacotão bem legal agora, pra arrebentar. A gente volta já. O telefone é 5506-1239. De novo, a gente volta já.